Vem, Barão! Chega! Vem, Barão! Vai em Baçute do Lagamá, coisa mais linda do mundo. Descendo água aqui pelo Sangradouro. Tá aí dando um giro. Água descendo aqui. Beleza, bom pra tomar banho. Bom pra pescar. Tá aí o paraíso nosso aqui na Bahia. Encanta a gente aqui, cada dia que passa. A gente se apaixona mais por esse pedaço de chão. A gente agradece a Deus por nos dar essa oportunidade de ter essa maravilha aqui. de desfrutar desse bem que Deus nos dá. Aí água cristalina, descendo aí. Água doce, à vontade. Seguindo lá pro açude do Paraibano. João Gomes de Nilo Marramalho. E aí vai chegando no açude de Rui Barbosa. É na represa. Essa água que passa primeiro por aqui. A represa do Lagamá. feita por João Gomes de Nilo Carvalho. Padre João. O grande engenheiro que construiu isso aqui. Tá aí a beleza da nossa natureza. nos encantando aqui nessa tarde de terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. Tá bom, viu? Bom demais. Tchau, tchau, tchau.